Apaixonados por Orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram e agora sejam todos bem-vindos, eu sou Adriano Latoque das redes sociais Facebook e Instagram e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Vim até aqui, vou já lá para a mesa para a gente trabalhar, mas eu vim aqui para mostrar para vocês, ó, o despertar de uma rainha. Deixa eu mostrar direitinho, é, ela está despertando, a nossa rainha do Nordeste. Mas ela vem aqui, quando ela despertar desse sono de beleza dela, completamente a gente vem aqui e mostra. Para vocês, como é difícil posicionar isso. Para todos vocês que chegaram e agora, aquele meu beijo do coração, se você for inscrito, se não for, não espera para ir até o final do vídeo, não. Se inscreve no canal, tá? Aproveita que está no telefone, que está com o telefone aí na mão e dá logo aquela curtidazinha no vídeo. Compartilha aí, por favor, esse vídeo para outra pessoa. Vamos desacelerar. Não, na verdade, a gente tem que acelerar, porque o tema é um pouquinho longo, aí para a gente ganhar tempo, a gente dá uma aceleradazinha nisso daqui, tá bom? Então, aqui embaixo dessa tela tem o número de WhatsApp para que você entre em contato comigo, para você comprar adubos, defensivos, casca de pinos, comprar aquela rifa, onde o prêmio será três plantas gigantes. Já vendemos uma rifa completamente, ainda tem uma segunda, serão duas rifas, porque a gente tem tempo até outubro. E teremos muitas plantas para disponibilizar. Então, entre em contato comigo que a gente resolve isso daí, tá bom? Gostaria de dar um aviso também aqui, para você que está chegando agora, tem um vídeo aqui atrás, o vídeo promocional, aniversário de um ano de canal. Então, vai lá, assiste o vídeo, tem que ser inscrito. Cumpre as três regrinhas e beleza. Em outubro a gente vai fazer o sorteio e o prêmio será um Agraeco e Borneo. Vamos fazer festa do Agraeco e Borneo. Temos avisos para dar e temos floração para mostrar. Vamos com um assunto polêmico, é podridão. É o que está rolando agora em todos os canais, em todos os vídeos. Muitos comentários, muita gente perdendo orquídea. E a gente vai, sabe, fazer um aparato desse daí. Eu vou dar a minha opinião e vou dar o meu conselho para que você pare de perder orquídeas. Tudo bem? O vídeo promocional já falei, a rifa já falei, os adubos já falei. Aqui tem o número de WhatsApp. É só você, ó, tá vendo essa tela? Aí embaixo tem o título do vídeo. Você toca no título do vídeo e vai aparecer o número de WhatsApp. É só você salvar e entrar em contato comigo. Lá embaixo também tem o nome comentários, onde você escreve o seu comentário. Quando você tocar ali, o primeiro comentário é o meu, tá bom? Tem o número de WhatsApp ali. Você entra em contato comigo por ali. Aí por lá a gente vai calcular frete, falar em preço de adubo, forma de pagamento, tudo isso. Porque por aqui não dá, tá bom? Vai ter que ser por lá. Eu não vou nem enrolar tanto. Um beijo. Um beijo no coração para todos vocês. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Porque o nosso assunto é um pouquinho longo, tá? Ah, tá. Quero agradecer, assim, do fundo do meu coração para todas essas pessoas que estão fazendo compras comigo. Adubo, casca de cajá, comprando a rifa. Isso para mim é muito importante. E eu não só estou falando da situação financeira não, tá, gente? Eu estou falando da confiança mesmo. Porque para a gente que é comerciante, eu já estou no comércio há 31 anos. Um outro tipo de comércio. Mas para essas pessoas, elas já me conhecem. Então, para mim, isso é muito normal, muito rotineiro. Mas para a gente, agora, a nossa relação só tem um ano. Então, essa confiança que você está depositando em mim é, para mim, super importante. E é por isso que eu estou sendo o mais profissional possível. Enviando a mercadoria praticamente no mesmo dia da compra, entendeu? Às vezes não dá, mas deixa para um dia, dois. Mas todas as pessoas que compraram comigo estão recebendo suas plantas, seus adubos, seus substratos. Então, está todo mundo muito feliz, muito satisfeito. E isso, para mim, é muito importante. Porque a gente está vendo muito picareta aí, dando golpe, enrolando, mentindo. E isso é muito triste. Porque quando a gente... Isso aqui mexe com a gente. Essa mocinha aqui mexe com o nosso emocional, entendeu? De uma forma assim... Aí, quando a gente se decepciona, não é só financeiramente que é abalado, não. É a alma da gente que fica machucada, tá? Então, para vocês que estão, sabe, cometendo esses golpezinhos, essas enroladas. Parem com isso. Tomem vergonha. Esse pessoal que está aí, que está assistindo os vídeos e fazendo... Merecem respeito. Respeito teu público. Vai perder. Vai perder as inscrições. Digo nada. Vamos lá. Marta, o Frete, o Magonino, perguntou sobre Frete. É aqui no número do WhatsApp, tá? Magonino, entre em contato comigo. Elzira, o Denfal, o Elzira está apodrecendo. O bulbo quando nasce. Nós já conversamos sobre isso e eu já dei até exemplo, tá, Elzira? Presta atenção nos vídeos. Se você está plantando, se os seus Denfal são no vaso, é melhor que você tire, tá bom? Porque ele vai encharcar e ele não vai apodrecer os bulbos, vai apodrecer raiz e apodrece. Mas se o seu Denfal é como esse daqui, ó, que está na madeira, ó, a floração dele, eu já mostrei. Se ele está na madeira e está apodrecendo o bulbo, o brotinho que nasce, ele está ali dizendo que isso é falta de nitrogênio, tá? Capricha, se não tiver no vaso. Se estiver assim na madeira, é falta de nitrogênio. Quando você comprar o seu Denfal, tira imediatamente, tira essa planta do vaso, coloca na madeira. Olha só, colocou na madeira, ó, a planta abraça a madeira completamente, olha pra aqui. Madeira pra orquídeos, eu já falei isso, tá bom? Então é assim que tem que ser, falta de nitrogênio, Elzira, compra um abdubo onde o nitrogênio seja alto e capricha aí nessas plantas, tá bom? Que isso vai acabar, não pode apodrecer. O nitrogênio, ele é o responsável pela construção dos tecidos da planta. Então se ela não está construindo direito, então é falta de nitrogênio, tá bom? Se o broto não está dando segmento ao crescimento, é falta de nitrogênio. Se ele está crescendo e estiver molengozinho, molinho, aí já é falta de cálcio, tá bom? Cada planta está lhe dizendo alguma coisa, preste atenção no que essa planta está falando aí, tá? Ácaros e fungos, mais um é ter no nosso canal. Welcome to me life. Gente, pelo amor de Deus. Ácaros e fungos, são dois problemas, sabe? Geralmente, tem fungos que se aproveita do buraquinho que o ácaro faz. O ácaro nada mais é do que um inseto. Ele vai lá, pica a sua planta e deixa aquela fissura, aí o fungo se aproveita e entra. Então, sabe, tem que tomar muito cuidado. Se você usar um bom inseticida, provavelmente você não vai ter esse problema com o fungo. Porque ele está com fungo e ácaro ao mesmo tempo. Então o fungo está se aproveitando do buraco e usa os inseticida. Eu já estou mandando fazer isso, ó, desde o início do canal. Tá, tá, pois é. Aí a gente agora vai mostrar a floração para depois voltar no tema do vídeo aqui, que é a vitória do Espírito Santo. 78 anos, Adriano, 78 anos. Estou cansada, Adriano. Estou desesperada, estou perdendo minhas catileias. Conversamos, falamos sobre catileias há uns 3, 4 vídeos atrás. Eu vou só repetir o assunto e dar alguns exemplos, tá? Vitória do Espírito Santo Costureira, maravilhosa. Ah, tá, a minha Lélia Arpófila. Era isso que eu ia mostrar, o outro aviso. Pronto, dados avisos. Tá aqui a floração. Você quer ver a floração? Vamos mostrar a floração. Há umas 3 semanas atrás eu mostrei essa coisa linda, linda, florida. Deixei até aqui a arte. Vamos cortar ela. Agora não, que eu não trouxe a tesoura. Mostrei, ela estava bonitinha. E olha só, mais uma floração. Adriano, esse amarelado aqui, ó. Não está mole não, tá? Está durinho. Então, a planta está se alimentando desta traseira. Isso aqui é uma traseira. E pelo que eu pude perceber, se eu quiser, eu posso até fazer duas, ó. Ela está presa só pelas raízes. Essas duas bobos aqui é uma planta. Tá, ó. Eu posso até tirar, mas não vou. Vou deixar que as raízes novas, ó, grudem no vaso e ela fique uma só. Isso aqui, depois que ressecar ele mesmo, sabe? A gente puxa assim, ele vem. Não vou mexer, não. Olha só que coisa linda, bonitinho. Isso é um perigo, gente, para se levar para exposição. Não tem condições de uma coisa dessa. Eu mostrei ela florida semana passada. Olha só como é bonitinha. Muito bonitinha. Floresce... Não, semana passada, não. As três semanas atrás, ela floresceu. Aí, nesse momento que você tira o vaso para curtir a floração, você vem aqui, faz aquela limpezinha, tira aquele mato que nasce, ó. Uma família, um síndio, da família dos uns síndios, que foi grudado inicialmente aqui na madeira. Vai prestando atenção, porque nós já estamos quase que no vídeo, tá? No assunto do vídeo. Foi grudado aqui na madeira. Aí, depois esquentou mesmo, o tempo verão. A gente coloca ela aqui dentro do vaso e, naturalmente, cria esse musgo aqui, ó. Eu não botei nada, tá? É um musgo que nasce por conta da umidade. Eu molho demais esse quintal. Ok? Muito bonitinha, né? Deixa eu ver onde ela estava. Há umas duas semanas atrás, eu mostrei a minha granulosa. Essa daqui. Mostrei essa planta aqui. Uma planta, uma planta que gosta de muita luminosidade pernambucana, nordestina, que gosta de muita luminosidade e que não é tão exigente no quesito umidade. Presta atenção, tá? Ela foi grudada aqui, sem nada, sem nada não, mentira. Eu coloquei um esfagno, sem nada, mas depois esquenta muito, a gente coloca um esfagno só na parte de baixo, porque a raiz que quiser é umidade, vai lá e procura, tá? O esfagno só está aqui. Aí, ela floresceu, já tinha florescido antes, no ano passado. Esse ano, ela floresceu novamente. Mostrei essa planta aqui, a semana passada. Ela foi mostrada e foi capa do vídeo. Essa coisa é perfumadíssima. Presta atenção, catileia granulosa. Por que foi que eu trouxe ela de volta para mostrar ela aqui de volta para vocês? Porque há uns meses atrás, eu fiz uma compra com o Francisco de Oswando. Comprei um cruzamento de lélia arpófila com catileia granulosa. Um cruzamento entre duas plantas. E ela me deu uma florzinha só. Eu mostrei, tem vídeo no canal. E agora ela veio novamente, gente. Olha para isso daqui. Que coisa mais charmosa. Não balança. Pronto. Duas fotos lindas. Olha só que coisa... Gente, sinceramente, o meu arrependimento é porque, na época, eu não comprei o lote inteiro. Também, por que eu não fiz isso? Porque eu não conhecia ninguém. Não tem, assim... Não conhecíamos o resultado dessa planta. Isso aqui é inusitado, tá? Porque foi um cruzamento feito pelo Francisco de Oswando, lélia arpófila com catileia granulosa. Aí, se eu soubesse que ia ser uma... Tá, e por que foi que eu mostrei essa catileia granulosa aqui? Para que vocês vejam a diferença, tamanho, largura. São plantas completamente diferentes. Mas existe catileia granulosa aqui dentro. Essa planta é linda. É perfeita. Muito cheirosa. Não tem mesmo uma... Não existe um motivo para modificar essa planta daqui. Foi um... Tá entendendo? Não? Não existe. Porque ela já é linda mesmo. Volta para cá. Por que é que eu estou mostrando? Por que foi que eu trouxe a catileia granulosa? E por que eu estou mostrando essa coisa lindíssima aqui? Estou mostrando porque ela está florida. E também, para você ver quando um cruzamento realmente dá certo. Há um tempo atrás, eu mostrei para vocês aqui um cruzamento feito de catileia máxima vezes catileia labiata. Que ficou muito esquisita. Sem graça a flor. E eu até brinquei. Não havia necessidade de cruzar. Neste caso aqui, eu achei que ficou perfeito. Ela não ficou grande, como a catileia granulosa. Mas a flor ficou muito linda, muito bonita. A natureza, dificilmente, dificilmente, quase que impossível deste cruzamento aqui se repetir na natureza. Porque estamos falando de duas plantas de locais completamente diferentes, distintos. Cada um com a sua particularidade. A catileia granulosa daqui, do Nordeste Pernambucano. E a lélia, de lá, de longe, que nem diz o Matato. Do Almatuto. Então, na natureza, provavelmente, essas duas plantas não se encontrariam. Mas aí vem o homem e faz uma coisa linda dessa. Parabéns ao Francisco, ao criador dessa planta, que caprichou, que foi um acerto mesmo, assim, sabe? Muito bonita, vale super a pena. Ela é levemente perfumada. Uma planta que eu tirei do vaso. Eu só fiz tirar do vaso do jeito que veio e coloquei aqui nesse sanção do campo. E a planta abraçou mesmo a madeira. Olha só. Uma planta que não é tão exigente no quesito umidade. Então, ela vai muito bem na madeira. O vegetal, como vocês podem ver, não é o da catileia granulosa. Ficou um vegetal magrinho, mas ficou muito bonita. E é uma planta de colecionador, tá? Pouquíssimas pessoas têm essa planta. Pouquíssima. E eu só tenho essa. Me arrependo por não ter comprado o loto inteiro. E pode acreditar. Está vendo essa planta aqui? Eu não vendo ela por mil reais a ninguém. Porque pouquíssimas pessoas têm essa planta. É uma planta de colecionador mesmo. Mostrando a floração. Tem mais alguma coisa para mostrar? Eu acho que não. Ah, tá. Já mostrei a floração. Então, vamos lá. O que é que acontece? Muita planta no vaso. Vitória, tira essas plantas do vaso. Você e todas as outras pessoas agora que estão assistindo o vídeo. Gente, o que é que está acontecendo? Broto apodrecendo, raiz apodrecendo. Por quê? Porque o tempo está louco. O tempo está maluco. A Vitória mora lá em São Paulo. E tem muita gente no sul ainda insistindo em colocar planta no vaso. Olha, essas orquídeas, aí você pode me dizer. Mas as orquídeas, todas elas vêm no vaso. Mas existe um controle de rega muito grande lá nas estufas. Aqui, não tem como a gente fazer isso. Vocês sabem que o seu custo sempre é a madeira. Entendeu? Por quê? Porque com a madeira você consegue controlar a rega. Se for nesse tempo chuvoso, e se você ver que a sua planta está encharcando demais, é só você tirar e colocar na varanda. Mas mesmo que você não faça, se ela estiver na madeira, como foi o caso desse Temfal, você não vai se preocupar, porque não vai acumular tanta água, entendeu? A água bate ali e escorre. Aí a Vitória, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? É muito simples. Você tira essa planta daí do vaso, remove todo o substrato e planta numa lasca de madeira. Aí a pergunta foi, mas eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu tenho plantas que são monofolhar e tenho plantas que são bifolhais. Praticamente todas as orquídeas aceitam o cultivo na madeira. E eu vou mostrar isso aqui para você, vou mostrar isso para você agora. Qual foi o exemplo que ela me deu? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar por essa catiléia xialim. Catiléia xialim, uma planta monofolhar. O que foi que eu fiz? Preste atenção. Eu peguei essa planta aqui, tirei do vasinho, quando veio da exposição, coloquei ela nessa lasca aqui, ó, jaca. Isso aqui é jaqueira. E depois que ela emitiu as raízes, depois que ela aceitou essa madeira, eu coloquei ela aqui dentro desse cachepô. Não tem nada aqui nesse cachepô, está vendo? Esse verde aqui é um musgo que nasce por conta da umidade. Então ela abraça o cachepô e fica assim pelada. Essa planta pode levar chuva o inverno todinho, dificilmente ela vai apodrecer, porque a água não para aqui, como nos vasos. Catiléia monofolhar, plantada na casca de jaca, e depois acoplada no cachepô. Se isso dar certo aqui no Nordeste, imagina aí no Sul onde você mora. Então, tira essa planta do vaso. Adriana, essa é uma catiléia monofolhar, tá? E se for uma catiléia exigente no quesito água? Vamos lá. Uma catiléia no quesito água, no exigente no quesito água. Aqui também temos um exemplo. Exatamente a mesma coisa. Eu estou mostrando essas plantas aqui para que você deixe de ser teimosa e tire essas plantas do vaso. Foi o que eu fiz. Isso aqui é uma lélia, lélia cárnea. Olha só, uma lélia, uma planta que é exigentíssima no quesito umidade. Plantei ela na madeira, olha a madeirinha aqui. Depois eu acomodei no cachepô, sem nada. Como vocês podem ver, não tem substrato. Naturalmente, devido à umidade, ela cria esse musgo aqui. Isso aqui foi ela que criou, não fui eu que coloquei. Entendeu? E a planta, ó, enraiza no cachepô, gruda no cachepô e ponto final. Uma planta exigente no quesito umidade, mas está plantada na madeira seca no cachepô vazado. Se a sua planta for uma cateleia caneluda, como é o caso dela, que ela botou cateleia caneluda, Adriana, minha cateleia é uma cateleia agutata. E essa daqui não é uma agutata, eu mostro já a agutata. Isso aqui é uma ametistoglossa. Também foi feita a mesma coisa. Uma planta caneluda, uma planta que cresce muito, mas que aceita esse tipo de cultivo. Ó, cateleias diferentes, monofoliares e bifoliares, aceitam sempre o mesmo cultivo. Um síndio também, olha cá. Madeira e acoplado. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Uma casca de jaca, coloquei a planta, quando a planta emite as primeiras raízes que grudam na madeira, você só precisa acomodar aqui dentro, ó. Vitória, só isso, mais nada. Não precisa de nada. Esse verde aqui, isso aqui é musgo que cria. É um link que cria devido à umidade que é alta. Uma cateleia, uma lélia exigente, uma cateleia monofolhar e agora uma caneluda bifolhar. Plantada aqui desde bebezinha. Só fiz tirar do vaso e colocar aqui. Olha só. Tá vendo? Não precisa de vaso. Tira essas plantas do vaso imediatamente. Tá, tudo bem. Você mostrou, mas são plantas pequenas. Adriano, mas a minha planta é grande, gigante e ainda vai crescer. Como é que eu vou colocar essa planta numa lasca de madeira e depois colocar num cachepô pequeno? Meu bem, olha aqui. Isso aqui é um corte de uma cateleia gutata que chega a um metro e meio de altura. Foi feito o corte. Eu só fiz prendê-la nessa madeira que está aqui. Isso é uma madeira, ó. De jaca também. Quando ela deu os primeiros sinais de enraizamento, eu coloquei no cachepô. Não tem nada dentro do cachepô, tá vendo? Aí a planta enraiza, gruda aqui no cachepô e olha só o tamanho da bicha. 60, 70 centímetros de planta. Uma cateleia gutata adulta. Você pode fazer isso também. A sua planta está no vaso, a dana é muito grande. Como é que eu vou prender na madeira? Olha aqui. Está presa. Madeira. E olhem que eu moro no nordeste, onde é quente. Imagina aí no sul. Aí é que vai se dar bem mesmo. Para ficar mais claro, para ficar mais claro, você vai pegar a sua planta. Olha só. Você vai pegar a sua planta, seja ela qual for, cateleia monofolhar, cateleia bifolhar, oncíndio, dendróbio, epidêndro, qualquer, se for quídea, se for quídea, você só vai precisar de um pedaço de madeira. Isso aqui é jaca. Você vai precisar de um pedaço de madeira. Você vai grudar a sua planta em cima. Olha aí o enraizamento. E vai esperar que a planta dê os primeiros sinais de raiz. Quando a sua planta começar a enraizar, começar, aqui eu deixei passar, mas também por conta desse, sabe, muito trabalho. Mas quando ela começar a grudar a raiz na madeira, você só precisa mesmo pegar essa planta, ó, sem nada, sem nada, e fazer isso, ó, acomodou, botou o pendurador, pronto, deixa ela lá. E ela vai viver pro resto da vida. Vitória, tira essa planta do vaso, mulher. E todos vocês agora, bota uma coisa na sua cabeça, não tem como a gente controlar esse tempo, esse tempo tá maluco. O vídeo curtíssimo, maravilhoso. Esse tempo tá maluco. Hoje já choveu umas dez vezes aqui, e olha o que é o quê? Uma hora da tarde. Chove, faz sol, chove, faz sol, chove, faz sol. O que é que acontece? Isso aqui fica morno, vira uma estufa. Se a sua planta estiver no vaso, provavelmente, lá dentro, o nível de acidez vai subir, e é o ambiente ideal, perfeito para fungos. Entendeu? Então, para que você não faça uso de fungicida, o legal é que você tira essa planta do vaso imediatamente. Deixa para cultivar orquídea no vaso, quem tem orquidário coberto, as estufas, porque lá eles conseguem controlar as regas. Entendeu? Controlando as regas. Adriano, ah tá, controlando as regas, os fungos provavelmente não vão aparecer e você não vai encharcar. Mas Adriano, eu gosto do lance do vaso plástico. Se você gosta do lance do vaso plástico, o que você vai fazer? Você vai pegar um vaso baixo e vai colocar ali caco de telha, brita, isopor e casca de cajá, que é um excelente substrato, porque é um substrato que não se decompõe. Se ele não se decompõe, se ele não encharca, se ele não absorve umidade, provavelmente ele não vai juntar resíduos dos produtos que a gente acaba colocando. Tá bom? Então, a melhor opção ainda é a madeira. Faz isso que eu tô, ó, muito simples, Vitória, tira essas plantas aí do vaso, amarra num pedaço de madeira, uma madeira durável. E quando ela enraizar, você coloca ela num cachepô, tá bom? Faz acoplado. Ou então, só pendura, como é o caso dessa daqui, ó. Essa daqui vive penduradinha assim. Pronto. E aqui ela vai viver por muito tempo. Agora que me deu a vontade de colocar ela nesse cachepô. Depois que eu trouxe pra dar o exemplo, eu vou botar ela aqui e ela que se vire. Ok? 20 minutos de vídeo, maravilhoso. Gente, um beijão, tava morrendo de saudade. Olha, é um pedido que eu tô fazendo. Muita gente tá falando que tá perdendo orquídeas. Você tá perdendo orquídeas porque você é teimoso. Deixa de ser teimoso. Tira ela do vaso e providencia a madeira pra isso daí, tá bom? No mais, se você precisar de mim, entre em contato comigo. Tem o número do WhatsApp, temos a rifa pra vender, temos casca de cajá bastante, adubos e defensivos. eu acho que é só isso mesmo, tá bom? Eu tô aqui enrolando porque eu nunca quero ir embora. Eu quero ficar aqui a tarde toda, mas sei que você tá ocupado. Só parou pra me ver. Então, fica aí. Tenha um dia maravilhoso e se você precisar de mim, lembre-se, você não está só.